Olha lá, não sei onde é que andas nem como é que estás Sempre encontraste a tal paz que procuravas Eu vi passar o tempo por mim como um autocarro Que vivia atrasado até para te encontrar Encontraste alguém melhor que eu Eu espero que sim e rezo que não Fizeste-te as memórias no museu Ou sou só eu O remédio para a tua solidão Se for para ir, vai-te doider Eu já não estou cá O que ficou é o que vês Que vive do pouco ao que vai Eu não quero ficha em x, quero uma bifana Por mais que ela diga, eu sei que ela não me ama Porque ela não aceita, ela é só os dois freck na nossa cama Porque ela não aceita um quadro do winder por cima da nossa cama Ou ainda no meio da nossa cama É só eu e o Guita, elas quem é a nossa fama Só eu e o Guita, tem cuidado com a tua dama Vou levá-la a longos até mesmo a maçamá Oh yeah, maçamá, yeah Já viste a returna das seleções em maçamá, baby? Ela nunca viu a returna das seleções em maçamá, Guita Baby, anda-me dar um beijinho, baby, por favor Dá-lhe miúdo Guita Pico, olha-me sim, João Sousa, yeah Eu não faço ideia do que dizer nesta parte de tu, Guita Eu também não, man Deixa eu aproveitar para dizer que te adoro, meu Tá fixe, adoro-te, mano Amo-te Se for por aí, vai-te ver Eu já não estou cá O que ficou É o que vês É o que vive do pouco que me dá Ah, ok Eu não quero ver xixi, se quero uma bifã Se ele olha-me nos olhos, esquece a minha fama A minha fama Eu só queria que vestíssemos o mesmo pijama Eu tenho o mesmo pijama Porquê que estás na minha cama? Eu tenho o mesmo pijama Tá disso, tem a ver barreiras, tem a ver limites, meu Tá fixe, mano Ok, tens o teu colchão, eu tenho o meu Ah, ok Kiss, kiss Mua 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 Bom, não se estás no céu, se vamos ficar a ser o vosso nome. Bom, não se estás no céu, se vamos ficar a ser o vosso nome. Oh! Olá! Este fantástico momento musical teve o gentil patrocínio do Sol Verde. O Sol Verde, para além de ser o principal apoiante deste canal, é também um dos mais emblemáticos casinos portugueses. Fundado em 1972 por Manuel de Oliveira Violas. É uma das mais respeitadas casas de casinos em Portugal. E hoje em dia, eles decidiram achar o seu nome. E começar a paticionar este tipo de vídeos. Ah, não sei porquê. O Casino Sol Verde é também um site de Casino Online e apostas esportivas. No qual, se vocês entenderem apostar, se utilizarem o meu link de registro e o meu código promocional João Sousa, têm acesso a estes fantásticos benefícios. 100% de bônus, até 500 euros no vosso primeiro depósito, tudo o que visitarem, recebem em dobro. Uau! Aposta 5 euros, recebes 10 euros grátis. Uau! E agora, ainda, a especialíssima promoção de Natal. Até dia 25 de Dezembro, a Sol Verde vai estar a oferecer 5 mil bônus às 5 mil primeiras pessoas a fazer login no site. Desde jogadas grátis nestes lotes, a bônus de depósito. Faz login e descobre o que é que têm guardado para ti. Muito obrigado a Sol Verde pelo constante apoio nestes vídeos. Sem vocês era literalmente impossível. Muito obrigado a vocês, pessoas que assistem este canal. Sem vocês era também literalmente impossível. Vá, cheguei a falar assim. Adoro-vos. Obrigado a Sol Verde. Obrigado a vocês. Amo-vos. Tchau. Obrigado. 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 Obrigado.